Saudações, Piraníacos! Nesta noite teremos dois pelo preço de um, com um par de celebridades que vão dar uma dose dupla de duelo! Na Zona 1 temos o GORE! Os músculos deles são tão bombados quanto essa galera! E apresentando a Zona 2, é a gatinha das batalhas, querida por todo mundo, Blue Angel! Pessoal, olha só pra isso! A galera do que é o meio impenso essa noite! Será que eles têm o que é necessário pra...